Adeus camarada, adeus, adeus que eu já vou embora Fui no balanço do mar que eu vim, é no balanço do mar que eu vou embora Adeus camarada, adeus, adeus que eu já vou embora Fui no balanço do mar que eu vim, é no balanço do mar que eu vou embora Quem parte leva a saudade, quem fica solo sai chora Adeus camarada, adeus, adeus que eu já vou embora Fui no balanço do mar que eu vim, é no balanço do mar que eu vou embora Quem parte leva a saudade, quem fica solo sai chora Quem parte leva a saudade, quem fica solo sai chora Fui no balanço do mar que eu vou embora Fui no balanço do mar que eu vim, é no balanço do mar que eu vou embora